Então vamos para a análise de Kandhi aqui do Vamos Ler Kandhi, episódio 3. Antes da gente começar, vou fazer as nossas premissas aqui que em toda aula eu vou repetir, porque isso é muito bom se você pegar esses conceitos. O primeiro deles é, cada Kandhi tem um significado. Então Kandhi são letras que representam significados e não sons, como vogais e consoantes, igual ao português. Nem todo Kandhi sozinho é uma palavra. Algumas palavras são formadas por um único Kandhi. Esse ponto é legal. Nem todo Kandhi sozinho é uma palavra, mas algumas palavras são formadas por um único Kandhi. Quando você lê em japonês, a gente sempre analisa palavras inteiras e não letra por letra, igual acontece no português. O som do Kandhi é de acordo com a palavra. Então o Kandhi não tem um som que acompanha ele em todas as palavras. Depende da palavra que ele está sendo usado. Isso mostra para a gente a importância de aprender palavras. E a fórmula para você analisar palavras é, a palavra tem uma forma. O que é a forma dela? É quais letras são usadas, quais símbolos são usados para escrever aquela palavra. Isso vai ter um som e aí você vai aprender o som consultando no seu material didático, pesquisando em dicionário, perguntando para alguém. Ou o caso venha com furiganá ou romaji no material didático que você está usando. E depois a palavra tem um significado, que é o que ela quer dizer. Na nossa primeira frase aqui, temos o seguinte. O que nós temos aqui de Kandhi primeiro? Esse primeiro aqui, ele significa grande. Parece um carinha com os braços abertos, falando desse tamanho. Então, grande. E depois nós temos esse aqui, que significa árvore, madeira. Muitas vezes, quando a gente está explicando o significado de Kandhi, ou quando você procura num dicionário, num material, ele traz mais de uma palavra representando o mesmo símbolo. Então, está aqui, ó. Árvore, madeira. Só que, de maneira alguma, você deve interpretar como se ele tivesse dois significados. Um único Kandhi, ele sempre tem um significado que acompanha ele. E esse significado, ele é uma essência. Só que, como é uma coisa de milhares de anos atrás, é uma coisa que tem todo um processo histórico. Kandhi foi criado na China, né? E depois foi importado para o Japão. Ele deixou de ser usado só para um contexto. E se você vê, sempre que a gente traz várias palavras indicando o significado de um mesmo Kandhi, são sempre palavras de um mesmo universo. Então, assim, árvore e madeira, na essência, é a mesma coisa. Porque toda madeira, um dia, foi árvore. Toda árvore tem madeira. E assim por diante. Então, a essência do significado dele é a mesma. A gente sabe que, na vida prática, a árvore é diferente de madeira. Quando você fala madeira, você imagina a árvore já tratada, já cortada, o tronco todo pronto para criar um móvel, por exemplo. E a árvore, você imagina ela viva ainda lá, com folhas e tudo mais. Só que, cada Kandhi tem uma essência. E a essência, mesmo que a gente use várias palavras para representá-la, continua sendo a mesma coisa. Ok? Então, são esses dois Kandhis. Inclusive, eles são parecidos entre si. A forma deles, né? A forma de traçar eles é até bem diferente. Os elementos que formam eles são diferentes, mas visualmente, assim, eles são parecidos. E aí, seguindo a linha de que nem todo Kandhi sozinho é uma palavra, mas muitas palavras são escritas com um único Kandhi. A palavra grande, para você falar que uma coisa é grande, uma árvore é grande, como por exemplo, ela não é formada só com esse Kandhi aqui. Ela é formada por esse Kandhi junto com Hiragana. E existe essas duas formas aqui de falar. O significado é a mesma coisa, é muita questão de preferência do falante. E se tiver alguma diferença, alguma nuance bem pequena, que não é o foco aqui. Então, a palavra grande em japonês, você diz Oki Oki Vamos lá, nossa fórmula, né? Forma Som Significado Então, ela tem essa forma, é escrita com esse Kandhi que a gente acabou de aprender. O Hiragana Ki e o Hiragana I Qual que é o som dessa palavra como um todo? Oki Então, o som desse Kandhi aqui acaba vindo como O E o significado é grande, ok? A variação, que na verdade é o que apareceu aqui nessa frase Oki Então, o Kandhi continua com o mesmo som Hiragana Ki, Hiragana Na Mesmo significado E por fim, a palavra que significa árvore, aí sim, ela é formada só por esse Kandhi e mais nada Que é Ki, ok? Então, essa é a forma dele, escrita com este Kandhi aqui O som é esse daqui, Ki E o significado é árvore Oki na Ki desu, né? Que árvore grande, né? Esse desu, ele aqui tem o significado de ser no japonês Então, é uma árvore grande Aqui temos o adjetivo, né? Oki na, que é o grande Aqui temos a palavra que está recebendo a característica de grande Ki Tem o ato de ser, aqui, o desu E esse ne no final é parecido com o ne do português Para fazer um comentário Então, eu estou falando, é uma árvore grande, né? Ou que árvore grande, né? Estou fazendo um comentário sobre isso Próxima frase aqui Sexta-feira é que dia do mês? Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco Kandis Sendo que um deles é repetido Então, temos quatro Kandis únicos aqui O primeiro deles é esse daqui Com esta forma E ele significa ouro, dinheiro Ah, mas ouro e dinheiro não são coisas completamente diferentes? Lembra daquilo que eu falei na essência Antigamente, ouro era dinheiro Ou dinheiro era feito de moedas de ouro Então, existe uma relação Até hoje, ouro é dinheiro Você pega o ouro, você vende em qualquer lugar E converte ele em dinheiro Então, existe uma relação A essência é a mesma A essência desse Kandis é ouro Só que como existe uma proximidade entre ouro e dinheiro Com o passar do tempo Ele começou a ser usado no contexto de dinheiro Mesmo que o dinheiro não seja ouro propriamente dito hoje em dia Mas a essência é a mesma Ok? Aí depois temos esse aqui Que significa dia da semana Dia da semana E depois temos esse aqui Que significa sol Dia Novamente a questão da essência O sol e o dia tem muitas relações Até quando não se sabia O porquê que a gente tem dia e noite Que a terra gira em si E aí a face que está voltada para o sol O que é um dia? É o tempo que você tem sol O sol aparece e o sol vai embora Então sol e dia tem uma relação muito próxima Na essência dele É sol Todo Kandis tem um único significado em essência Ok? Mesmo que a gente use várias palavras Para representar ele Ok? Mesmo quando essas palavras Parecerem coisas completamente diferentes É porque em algum momento da história Houve uma abertura Em como ele começou a ser usado Então pode ter algum caso aqui Que a gente vai colocar duas palavras Que parece que não tem nada a ver uma com a outra Mas pode acreditar que a essência dele é uma Mesmo que em alguns casos Ele seja usado em contextos Que a gente não sabe nem o porquê Tá? E depois temos esse aqui Que significa o quê? Ele é muito usado em perguntas De o quê? Qual? Né? Esses são os Kandis Uma coisa que você pode começar a prestar atenção É que os desenhos da forma dele se repetem Né? Por exemplo Esse daqui que significa dia Sol Ele está aqui dentro desse aqui Que significa dia da semana Olha ele do lado esquerdo aqui pequenininho Né? Ele está aqui também E esses outros elementos também aparecem Em outros Tá? Então começa a observar ele Nessa aula a gente não tem como objetivo Que você fique escrevendo Até porque eu não estou te ensinando Ordem de traço nem nada Nesse digamos curso chamado Vamos ler Kandis Você está tendo uma introdução Sobre Kandis E se familiarizando com o funcionamento deles Escrever a mão é uma outra etapa Onde você tem que ter orientação adequada Para isso Se quiser fazer Mas por enquanto Vai absorvendo o que eu estou ensinando Você não precisa nem ficar preocupado Ah eu estou memorizando Eu estou guardando as palavras Não Só vai avançando O importante é você entender o que eu falei E aí se você não entendeu o que eu falei Você pergunta E vai avançando À medida que as coisas começam a se repetir Você vai absorvendo elas Tá? E aí quando você terminar Você vai para o seu próximo estágio Então esses são os Kandis Dessa frase Agora nós temos aqui As palavras que foram usadas E aí a gente lembra Da nossa premissa Nem todo Kandis é uma palavra Algumas palavras são escritas por um único Kandis Algumas palavras são escritas por mais de um Kandis E o som dele depende da palavra A palavra que apareceu Com eles aqui Kinyobi Essas três Com esses três aqui Essa é a forma Ela é escrita com o Kandis de ouro O Kandis de dia da semana E o Kandis de dia Sol O som dela é Kinyobi Kinyobi Significa sexta-feira Sexta-feira é o dia da semana Representado pelo ouro Né? Todo dia da semana vai ser assim Vai ser um elemento Um elemento da natureza Com esse Kandis aqui E esse daqui Tá? Kinyobi Existe uma palavra Que é escrita só com esse Kandis aqui De ouro Né? Que é essa daqui Ó O Kane A forma dela é essa É o Hiragana-o E o Kandis Que significa ouro E aí o som dele Acaba vindo como Kane E significa dinheiro Então aqui entra aquela outra premissa Que o som depende da palavra Quando um japonês está lendo isso daqui Um nativo Ele não vai olhar Analisar esse Kandis Depois esse Depois esse Ele vai olhar o bloco Como um todo E quando ele vê o bloco Ele Sabe Ele tem que conhecer a palavra Que é Kinyobi E o significado É um dia da semana lá Ok? Então existe essa palavra aqui Com ele sozinho E o som Completamente diferente Um do outro E não tem como saber Não tem como adivinhar O som depende da palavra Você tem que conhecer A palavra Ok? Aí temos aquele Kandis Que significa o que E ele sozinho Existe a palavra Que é escrita com ele sozinho Que é muito conhecida Em quem assiste anime Significa o que? Quando eu quero perguntar Nani Nani Letra na e letra ni Esse é o som dela Então ele sozinho Ele serve para escrever a palavra Que significa o que? E o som dessa palavra é Nani Ok? Só que lá dentro Ele está Numa outra palavra Que significa Qual dia? E normalmente Isso é em qual dia Do mês Quando pergunta Desse jeito Não é qual dia Da semana E aí nós temos Esta palavra aqui Que é formada Pelo Kandis Que significa O que? O Kandis Que significa dia E o som dela É Nani Nani Significa Qual dia Ou que dia E normalmente É o dia de número Que pergunta O dia do mês Ok? E aí Olha só Algumas pessoas Podem perguntar O E Né? Aqui é Nani Por que aqui é Nam? Por causa da nossa premissa O som depende da palavra E isso aqui Em japonês É uma palavra É tratado como uma palavra Quando um nativo Estiver lendo Ele não vai analisar Isso Depois Isso Esse daqui Ele vai ver a palavra Inteira já E aí você tem que conhecer a palavra Você agora conhece essa Som dela Nani Então quando eu falo Kinyobi Nani Nani Deska Eu estou perguntando Sexta-feira Que dia do mês que é? Posso estar falando da próxima sexta-feira Até porque o dia do mês De cada sexta-feira Muda de semana Para semana Aqui nós temos a partícula Wa Que indica o assunto principal da frase Lembrando sempre que ela é escrita com a letra Ra Mas tem o som de Wa Então Kinyobi Wa Falando sobre sexta-feira Nam? Nani Deska Que dia do mês é? Esse Deska Ele dá a ideia de pergunta Né? No sentido de Que dia é? Nani Nani Deska Que dia do mês é? Beleza? Vamos para a próxima H&M de Okane Abaixo de alguma coisa Só com esse kanji aqui de ouro Okane Que significa dinheiro E para esse kanji aqui Nós temos um verbo Né? Que significa tirar Sacar Abaixar Quando você saca dinheiro Né? Você tá Ele tá Abaixando Da sua conta bancária Do caixa eletrônico Né? Tem uma relação E aí o verbo é Orozu Orozu Significa tirar Sacar Abaixar Alguma coisa Tá? Em português a gente usa o termo Sacar Nesse caso E você parou para pensar como sacar É uma É uma palavra bem genérica Né? Por exemplo Você Existe o saque no beisebol No 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 vôlei Você saca a bola No vôlei Né? Então tem o saque E tem o saque do dinheiro Né? A relação disso São contextos bem diferentes Né? Então ela já é uma palavra Bem Meio abstrata Em português Em japonês a gente usa o ato de abaixar Abaixar o dinheiro Né? E aí lembrando sempre que significado é diferente de tradução Se eu traduzisse aqui como abaixar Abaixei Ou abaixar o dinheiro No caixa eletrônico Isso fica estranho em português Então a gente traduz Para a palavra que a gente usa Para expressar essa ideia Em português Ok? Existe também uma palavra escrita Só com este kanji Tá? Que é essa daqui Ó Está Ela é escrita só com ele E o som dela é Está E aí sim Ela significa Baixo Ou abaixo A posição abaixo Né? Por exemplo Quero falar Embaixo da árvore Posso falar Ki no Está Abaixo da árvore Ou embaixo da árvore Né? Então existe Ela desse jeito também Então pode perceber Que existem Mais de uma palavra Que usa o mesmo kanji E muitas vezes A palavra usa só esse kanji Só que ela tem Hiragana Junto Por exemplo Essa daqui Né? É um verbo E essa daqui É um substantivo Né? A posição abaixo A forma delas É diferente Lembra? Forma Som Significado Mesmo tendo o mesmo kanji Lá na forma A forma ainda é diferente Porque essa tem Hiragana E essa aqui não Ok? Explicando rapidinho A frase Nós temos o verbo Orozu Abaixar Quem abaixa Abaixa alguma coisa A coisa que você abaixa Vem com a partícula O Que é o que está aqui Né? Okaneo Orozu Abaixar o dinheiro Lembrando que a gente está falando Do contexto de sacar o dinheiro Aí temos aqui a partícula D A partícula D Indica o meio pelo qual Nós fazemos a ação O que a gente usou Para fazer a ação Lembrando Não precisa entender Isso agora O foco aqui É você ter esse conhecimento Sobre kanji Tá? É você ter essa pincelada Então Se você entender Mais ou menos O que eu estou falando De formação de frases Aqui está ótimo Na hora que você for Para as primeiras frases Em japonês Isso vai ficar mais claro Para você E aqui nós temos O caixa eletrônico Né? Que em japonês É dito Eiti Emo Ele é escrito Em romadi Né? Com letras romanas mesmo E a pronúncia Ela é derivada Da pronúncia Dessas letras Em inglês Né? Por exemplo A letra A Qual que é o som dela Em inglês? Ei Então em japonês Ei Ti Emo Né? Aí está japonesado Né? Esse Emo Então Eiti Emo de O cane o orosu Sacar dinheiro No caixa eletrônico Vamos para a próxima Vamos para a próxima Yasumi wa Mokuyoubida O feriado É na quinta-feira Yasumi wa Mokuyoubida Vamos lá O que nós temos De kanji Aqui? Temos quatro kanjis Nessa frase Sendo que um só É novo para você Todos os outros A gente já viu Aqui mesmo Nessa aula Então O novo é esse daqui Ele tem o significado De descanso Né? Perceba que Faz parte dele O kanji de árvore Né? Olha só Aqui na direita E essa parte da esquerda Ele representa Pessoa Tá? E ele é um derivado Desse daqui Ó Que significa Pessoa Tá? Ele vai aparecer Mais à frente Mas O kanji de descanso É uma pessoa Do lado da árvore Você pode imaginar Uma pessoa descansando Do lado da árvore Nem todo kanji Dá para você criar História assim Tão óbvio Mas alguns dá Então Kanji de descanso É esse aqui Aí depois nós temos O da árvore Que a gente já viu Temos o do dia da semana Que a gente já viu E temos o sol Que a gente já viu O que que temos De palavra Aqui Temos aqui Essa palavra aqui Ó Ela é formada Pelo kanji Que significa descanso Junto com Hiragana Mi Né? E o som dela é Yasumi Yasumi Isso significa Literalmente Descanso Só que Em japonês Até existe sim A palavra Que se refere A um feriado Nacional Um feriado Tradicional Só que É comum No cotidiano Quando você está falando Que tem um feriado Em tal dia Você simplesmente Falar que aquele dia É descanso Aquele dia É folga Tá? Então Eu até poderia falar Poderia traduzir como O descanso É na quinta-feira Tá? Então Yasumi E lá Mokuyobida Aqui nós temos Outro dia da semana Que é a quinta-feira Formada pelo Kanji De árvore O Kanji De dia Da semana E o Kanji De dia Né? Já falei pra você Que todo dia Da semana Segue esse formato E a quinta-feira É o dia da árvore Então Mokuyobi Né? Lembra que A gente viu A palavra árvore Com o som de Ki Mais uma vez A gente caímos Na nossa premissa Lá do começo Que o som Depende Da palavra Então o Kanji Tá aqui Ele não tem que ter O som de Ki Igual na palavra Árvore Dentro dessa palavra Ele tem o som de Mokuyobi Né? Moku na verdade Yobi Ele vem dos outros Né? Então você tem que seguir A fórmula Forma Som Significado Sempre com foco Na palavra Tá? Esse Da daqui do final É uma versão Informal do des Então ele tá falando Que é Quinta-feira Falando sobre O descanso O feriado Partícula O A Novamente Sobre o que Nós estamos falando Poderia ter um des Aqui? Poderia A frase ficaria formal Do jeito que ela tá Ela tá informal Ok? Mais uma vez Isso é assunto Pra depois que você Terminar essa série Só tô passando Por cima Aqui Vamos pra nossa Próxima frase Nihon no Omiyage O kata Nihon no Omiyage O kata Comprei Lembrancinhas Do Japão O que nós temos aqui De kanji Né? Temos o sol Dia Temos esse daqui Que significa Origem A base De alguma coisa A essência De alguma coisa E livro Também Sei lá O livro é a essência Do conhecimento Pode ter essa relação É aquilo que eu disse A essência De um kanji É sempre a mesma Só que aí Com fatores históricos Alguns começaram A ser usados Em contextos Que talvez A gente não consiga Estabelecer a relação Tá? Esse kanji Aqui significa Terra O solo Não é a terra O planeta É o solo É o chão Tá? Dá pra você imaginar Aqui talvez A linha do horizonte Na terra E uma cruzinha De alguém enterrado Né? No solo É a terra Tá? Aí depois Temos esse aqui Um pouquinho mais complexo Mas À medida que você vai aprendendo Kanji simples Você vai ver que ele é formado Por elementos Bem simples também Ele significa Produzir alguma coisa Dar à luz Gerar o nascimento Tá? Ele tem essa relação De nascimento De alguém Né? De dar à luz De 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 criar E aí ele aparece Algumas palavras Que não tem nada a ver Com gestação Com nascimento De pessoas Mas a essência Dele é essa E depois Temos esse aqui Que significa Comprar Né? Tem o sentido De comprar Esses são os kanjis E quais são as palavras Que aparecem na frase? A primeira palavra É a palavra Japão Que ela é escrita Assim Com o kanji De dia E o kanji De origem E o som Dela é Nihon Nihon E o significado Japão Depois Nós temos uma palavra Que significa As lembrancinhas O presente De um local No Japão É muito forte Essa cultura De quando você viaja Você tem que comprar O miage Que é essa palavra aqui Para trazer Para os teus colegas De trabalho Para a tua família E tudo mais Né? Eu pessoalmente Não tenho esse hábito Na minha vida E é um problemão Quando eu viajo As pessoas pedem Eu simplesmente esqueço É E ele é formado Pela letra O Em Hiragana Pelo kanji De terra Né? De solo E o kanji Da produção De gerar o nascimento Como ele tem esse sentido De produção De produzir Dá para entender Que a palavra É uma produção Daquela terra A lembrancinha Que você traz É algo que Nasceu Foi produzido Foi gerado Naquela terra Que você foi visitar Então essa palavra Os kanjis Dizem um pouco Da essência dela Né? Mas sempre lembrando Que É Quando a gente Está lendo em japonês A gente sempre Lê a palavra inteira Então Se você não conhece A palavra Não necessariamente Você consegue Deduzir o significado Dela Por causa dos kanjis Nem sempre Vai ser tão óbvio Inclusive eu consigo Fazer essa Esse link Né? Fazendo essa analogia Do foi produzido Na terra Porque eu sei a palavra Né? Então é mais fácil É chegar a essa conclusão Tá? Então ela é escrita Com esses kanjis Aqui E o som dela É Omiyage Omiyage Significa lembrancinhas O presente de um local E por fim Temos o verbo Comprar Kau Kau Ele é escrito Com o kanji Que significa Comprar E a letra U Aqui Em breve Continuando seus estudos Você vai ver que no japonês Todo verbo tem As mesmas terminações Né? Não é uma única Mas tem umas 5 ou 6 Que todo verbo termina Do mesmo jeito Tá? Então é o kanji E a terminação dele aqui Inclusive é aqui que a gente mexe Quando ele for flexionado Que é o que aconteceu Nessa frase Então o verbo Comprar Kau Né? E aqui ele tá como Kata O kanji não mudou de som Dentro do verbo Mas aqui ele foi flexionado Ele ficou no passado Aqui Pra dar a ideia de que ele Comprou As lembrancinhas Do Japão Ok? Então o que nós temos aqui Então ó Temos o verbo Comprar No passado Comprei Né? Quem compra Compre alguma coisa A coisa que ele compra Vem com a partícula O Então se eu falar Só isso daqui Ó Omiyage O kata Eu tô falando Comprei Lembrancinhas E aqui eu tenho A partícula No Que serve pra Atribuir Dizer que uma coisa Pertence a outra O que vem depois Aqui Pertence ao que vem antes Então se eu falar Nihon no Omiyage Tô falando Lembrancinhas Do Japão Ok? Nihon no Omiyage O kata Comprei Lembrancinhas Do Japão E na nossa última frase Aqui dessa aula Doyobi Wa Itsumo Undo Shimasu Doyobi Wa Itsumo Undo Shimasu Sábado Sempre faço exercícios Tá? O que nós temos De kanji Aqui? Nós temos o kanji Do solo E terra Que apareceu pra gente Na frase passada Temos o dia Da semana Que já apareceu Aqui várias vezes Temos o sol E o dia Que apareceu Várias vezes E aí nós temos Esses dois aqui Que fazem parte De uma palavra Tá? Esse daqui Significa Transporte Avanço Sorte Quando eu estou Quando eu estou Com sorte Tem algum avanço Sei lá Se essa é a relação Tá? Mas Lembra daquilo Todo kanji Tem uma essência A essência dele É o avanço O transporte De alguma coisa E esse outro aqui Significa movimento Tá? O movimento De qualquer coisa Beleza? E aí eles Vamos ver as primeiras palavras Aqui, né? Nós temos a palavra Para o dia Sábado E pra ela Qual que é a forma dela? A gente usa o kanji De solo Né? Lembra que Dias da semana Sempre começa Com um elemento Um kanji De um elemento Da natureza Então a palavra Sábado É com o kanji Do solo Da terra E depois O do dia Da semana E o dia E o som Fica Doyobi Doyobi Significa Sábado Né? Depois nós temos Um verbo Que significa Movimentar-se E ele é usado No sentido De fazer exercício Afinal Exercício É movimento Né? E pra ele Usa esses dois Kanjis aqui Que eu mostrei pra você Que é o de Transporte Avanço E o de movimento Então talvez Tenha alguma relação Com você Tá transportando Avançando O movimento Do teu corpo Né? Então ele é formado Por esses dois Kanjis aqui E o Hiragana Su E o Hiragana Lu E aí ele fica Undosuru Undosuru Se você quiser Ver certinho Aqui no Hiragana Qual que é a Quais Hiraganas Representam Cada kanji É só você Olhar o furiganá Né? Então em cima Desse daqui A gente tem Um E em cima Desse nós temos Do Né? Undo Beleza? E o Suru Significa Movimento O suru Significa É o verbo Fazer Você vai ver Isso mais à frente Mas juntando tudo Undosuru Significa Movimentar-se Exercitar-se Tá? Nem todo kanji Sozinho É uma palavra Mas algumas palavras São escritas Por um único kanji Você vai ver Eu repeti isso Muitas vezes Porque é pra você Pegar mesmo E aí eu trouxe Aqui de exemplo Duas palavras Que não estão Nessa frase Mas usam Esses kanjis Aqui sozinho Que é os verbos Que representam Essa ideia Né? Então esse daqui Que significa Movimento Nós temos a palavra Ugoku Ugoku Significa Mover Alguma coisa E esse daqui Hakobu Significa Carregar Transportar Né? Aparece esse kanji E o Bu Em hiragana E nesse aqui Aparece esse kanji E o Ku Em hiragana Forma Som Significado Nunca se esqueça disso Pra aprender palavras É olhar para a forma Aprender o som E aprender o significado Ok? E com isso Terminamos A aula de número 3 Das análises individuais Do vamos ler kanji Lembre-se que você não precisa Memorizar Decorar tudo Se você entendeu O que eu tô falando Na hora que eu tô falando Tá valendo E se você tem dúvida Você busca a resposta Pra sua dúvida Deixa seu comentário Com ela E tudo mais Tá? Mas não precisa ficar Meu Deus Eu entendi tudo Que você falou Mas na hora que eu fecho a aula Se eu precisar lembrar Do kanji Que significa solo Eu não vou lembrar Tá tudo bem Tá? Ele vai aparecer Várias vezes Tudo vai ser repetido Você tem que simplesmente Relaxar E acompanhar a aula E com esse processo Através da repetição Das coisas E da sua convivência Com o japonês Você vai memorizando Aquilo que aparece Mais vezes Beleza? Bons estudos pra você E aí E aí